Olá, meu povo! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre um vídeo que vocês me pediram bastante, que é os itens que eu não usei da Alice. Mas antes de começar esse vídeo, vamos começar já dando aquela moralzinha pra essa pessoa aqui que tá gravando, tá? Que já são o quê? Tarde da noite, eu tô, Alice, querendo mamar eu aqui, ó, gravando o vídeo pra vocês. Então, clica já no gostei, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação pra sempre te avisar, no YouTube, te avisar quando tiver vídeo novo. E me acompanha em todas as redes sociais, é tudo arroba Curiosa Ju. Lá no Instagram, eu tô postando stories todos os dias do nossa vida e do nosso tempo real, tá bom? Então, bora comigo ver os produtinhos reprovados nos primeiros meses do bebê. Aqueles que a gente não usa bastante, não usa nada, ou a gente gasta dinheiro à toa. Então, vem comigo! Então, bora saber o que que você não vai gastar o seu suado, o dinheirinho, aquele que você faz de tudo pra ganhar e investe e depois a criança não vai usar, gente? Não vai usar? Você se ferra, você se ferra bonito. Vamos começar com o quê? Vamos começar com uma coisa que serve tanto pra menino quanto pra menina, sapato. Olha isso. Não é a cor mais linda que vocês já viram? Olha isso, gente. Parece o sapatinho da Dorothy, do Mágico de Ó, germelinho, só faltou o brilho. Sapatinhos de criança são a coisa mais linda desse mundo, é uma coisa fofa, parece que foi feito pra uma bonequinha. Tanto pra menino quanto pra menina. Mas, infelizmente, você não vai usar, querido. Você não vai usar, gente. Invista em meinhas. Como eu falei nos meus vídeos favoritos, meias são vida, tá? Porque você vai usar muito mais meia do que sapato. O sapato, ele perde logo, a Alice não usou quase nada. Ele sai do pé, a criança fica se esfregando um pé no outro, ele cai. Ou, se não, ele fica folgado demais, fica grande demais. Então, não compra sapatinho, não, pra criança que é bebezinha. Compra só quando tiver uns três meizinhos, que aí vai começar a usar, tá? Antes disso, invista em meias. Se você quiser que a criança fica bonitinha, investe em meia, bonitinha, fofinha, igual eu fiz, tá bom? Agora, no mundo das meninas, eu vou falar uma coisa que eu sei que eu fiz, comprei, mas assim, não vale tanto a pena, tá? Eu vou falar pra você, porque eu tenho certeza que você vai comprar. Não adianta, porque a gente que é mãe de menina, ama isso. Essas duas coisas que eu vou falar, as duas próximas coisas. Ama isso, mas só que a criança não vai poder usar muito. E é, 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 é o quê? Vestido. Vestido é a coisa mais linda do mundo, tanto em mulher, em criança, em tudo. Eu amo vestido, acho a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma peça linda, mas só que a criança pequena não vai usar vestido, gente. Ela vai usar body, como eu disse, body vestido. O vestido é péssimo pra criancinha pequena, por quê? A gente pega e o vestido fica subindo. Aí ele sobe, aí quando a gente vai ver, já tá aqui em cima na criança. Aí você vai mandar uma criança, a criança mesmo pega e começa a enfiar na boca. Então, vestido não vale a pena nos primeiros meses, tá? Até os três primeiros meses não vale a pena. Outra coisa também que é de menina, vou falar aqui de menina, mas depois eu vou falar geral, tá? É, eu não usei tiaras, tá? Pra mim não valeu a pena tiara. Eu só usei prisilinha assim, porque a Alice tinha cabelo. Então, pra mim foi produto reprovado tiara, porque ela não gosta muito, ela fica tirando da cabeça. Eu acho lindo, eu boto de vez em quando, mas não valeu tanto a pena. Eu acho que, ainda bem que eu comprei mais assim, porque eu já sabia que a menina não ia vir cabeluda. Então, se sua filha vier sem cabelinho, vale a pena a tiara. Se não, vale a pena a prisilha. Outra coisa que agora vale pra menino e pra menina, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é uma fralda, eu não tô querendo falar da marca, tá? Até porque essa marca aqui, eu até falei nos meus favoritos, que eu gosto bastante. É o tipo, ó, vocês estão vendo aqui? Pants. Essa daqui é aquela fraldinha, vou mostrar aqui pra vocês, que é tipo calcinha, sabe? Tá vendo? É só vestir. Inventar isso aqui, dizendo que era pra facilitar a vida da gente. Só que, só se isso aqui facilita a vida de uma mãe de uma criança maior. Porque, para um recém-nascido, para uma criança pequena de até 3 meses, não vale a pena essa pentes. Eu não gostei, é a minha opinião. Por quê? Você vai enfiar nas pernas da criança, a criança não para com a perna quieta. Quando tá maiorzinha, tudo bem, deve ser muito mais fácil você trocar ela, só botar, tirar, rasgar. Porque é só você rasgar pra tirar do lado, né? E botar é muito mais fácil. Agora, pra um bebê pequeno, essa pentes não vale a pena. Eu não gostei. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você usou essa pentes pra um bebê pequenininho, de até 3 meses, e gostou. Eu não achei ela válida, achei ela muito mais complicada de botar, de puxar pela perna. Eu acho aquelazinha de abutuazinha assim do lado muito mais fácil. Então, eu não gostei e não acho que vale a pena você investir nessa tipo de fralda, até porque ela é mais cara para um bebê, tá? Sabonete, eu falei lá nos meus favoritos que eu prefiro o sabonete líquido daquele pump. Então, eu vou reprovar e vou falar pra você não comprar esse tipo de sabonete aqui. O bebê não vai usar quando for pequenininho. Porque isso daqui é péssimo pra você esfregar na sua mão, pegar e passar no bebê. O líquido, ele é muito mais fácil. É só você apertar com uma mão e esfregar o bebê. Então, sabonete em barra, não precisa comprar, tá? Só se for pra dar cheirinho na gaveta, porque a gente é dessas. Eu vou falar de algumas coisas, assim, eu tô falando coisas que funcionaram, não funcionaram para mim, tá? Mamadeira, essa daqui é mamadeira pra depois de 6 meses, tá? Mas eu trouxe ela só pra dar um exemplo. Mamadeira, ainda bem que eu não comprei, porque eu tava doida pra comprar umas mamadeiras, assim, super caras. Que era um bico imitando o bico do peito, sabe? Da Vente, que era o quê? 70, 80 reais. Ainda bem que eu não comprei, porque eu senti no fundo do meu coração que a criança só ia mamar no peito e que eu ia ser uma vaca leiteira. Então, eu não comprei a mamadeira, tá? Então, a mamadeira foi reprovada pra mim. Mas, pra você que não estiver dando leite, precisar, sei lá, trabalhar, sair, não sei. E quiser botar o leite ali na mamadeira, pode valer a pena. Mas, pra mim, não valeu. E a Alice nunca quis nenhum bico artificial. Então, o outro reprovado vai ser o quê? Chupeta. A Alice nunca quis chupeta. A gente já tentou no hospital. Desde que ela nasceu, eu levei pro hospital, né? Quando ela chorava, a gente tentava botar pra acalmar, quando ela tava com cólica, mas ela nunca gostou. Até hoje a gente tenta, tem uma aqui que tem um bichinho, um bonequinho. A gente tenta botar na boca dela quando ela tá nervosinha e ela cospe. Então, bicos artificiais, tanto da chupeta quanto da mamadeira, reprovados. Eu não comprei. Ainda bem que a chupeta eu comprei uma, assim, no valor acessível. Não foi uma coisa muito cara. Foi o ideal para crianças recém-nascidas, mas foi uma de preço acessível. Então, ainda bem que eu não investi em coisa muito cara. Então, fica a dica. Não invista em coisas muito caras, porque pode ser que o seu bebê não queira chupar chupeta e não queira mamadeira. Então, pega uma baratinha ou não compra, deixa pra comprar quando precisar de verdade. Uma coisa que eu não usei foi absorvente de seis. Eu tenho várias caixinhas aqui, porque eu comprei pensando, pô, vou sair pra rua, vou botar o absorvente de seis, pra não ficar com aquele peito molhadinho, né, na rua, esquisitinho, né? A pessoa andando do nada, assim, você tá com um molhadinho, assim? Oi, querida, você tá molhadinha. Então, eu não queria passar por essa situação. Então, eu comprei várias caixinhas de absorvente de pechola e não usei nenhum. Eu tenho bastante leite, muito, muito leite. Mas como eu sou livre de demanda, tá? Aqui, a hora que a criança quer, a mamãe tá dando, eu acho que o leite não vaza. Por conta disso, porque ela tá sempre mamando. Então, encheu, ela esvaziou. Encheu, ela esvaziou. Então, eu creio que seja por isso que não vaze. Mas, assim, ele só vaza se ela ficar a noite toda sem mamar e for mamar no outro dia de manhã. Aí, a minha camisola acorda meio molhada. Mas, de resto, ele não vaza, não, pra sair nem nada. Então, eu nunca usei nenhum. Estão todas fechadas, as caixas de absorventes de seis. Que eu investi caríssimo, tá? Até o preço aqui foi R$80,00 esse troço. Esse aspirador nasal, que é o Aspirar Baby. É um negócio pra aspirar a melequinha do nariz do bebê, né? Recém-nascido. Eu não sei até quando vale isso aqui, sabe? Assim, de até quando pode usar. Eu vou deixar guardado. Porque se tiver, puder usar até, sei lá, até um ano, tá quieto aqui, né? Tá guardado. Mas, eu não usei. Disseram que era muito bom nos primeiros meses. Que a criança tinha catarro que tampava o nariz e a gente tinha que sugar. Mas, graças a Deus, não aconteceu comigo. E a gente não precisou usar isso daqui. Então, se você for investir num troço desse, investe num mais baratinho. Porque se você não for usar, né? Não gastou tanto dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser deixar algum comentário, alguma opinião, alguma coisa que você não concorda, que você concorda, que você queira me dar dica, que você queira falar. Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou amar responder seu comentário, tá bom? Não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!